O entrevistado do dia Mohamed, todas as terças-feiras e todas as quintas-feiras os ouvintes do 360 Graus tanto o 360 Graus, primeira edição em rede estadual meio-dia 14, quanto o 360 Graus, segunda edição que é só para a região metropolitana, através da 100.5 FM estão acostumados a ouvir a sua voz dando dicas muito oportunas e populares dicas de segurança no oferecimento da Procef, da Plancef hoje você vem aqui como entrevistado para que o nosso público entenda que você é uma pessoa qualificada e o trabalho que você faz eu gostaria de lhe perguntar quem é Mohamed Al-Hamud? É difícil, viu? Mohamed Al-Mamud, vamos lá Quero primeiramente saudar todos que estão aqui o Marconi, o Décio e também a todos que estão nos ouvindo agradecer a oportunidade de a gente estar falando sobre tema relacionado à segurança que é uma necessidade de qualquer ser humano eu sou especialista em gestão da segurança na parte patrimonial também atuo como comissário de menores no Poder Judiciário aqui da Paraíba e o que eu gosto mesmo de fazer é trabalhar com a área de segurança eu busco muito ouvir quem sabe e as pessoas que estão lidando com a área todos os dias para que a gente consiga extrair preceitos práticos para ajudar as pessoas no tocante à prevenção eu acredito que segurança a melhor maneira de se praticar é com a prevenção então essas experiências daquilo que a gente estuda daquilo que a gente vê a gente junta e tenta formar uma opinião para propor aos outros prevenção eu acredito dessa forma e hoje então é necessário a segurança seja pessoal seja do seu patrimônio hoje ninguém está seguro e principalmente hoje a segurança cibernética rede social smartphone tudo aquilo que pode ser invadido para vocês terem uma ideia países Alemanha Israel por exemplo eles têm agora uma força armada entre aspas armada entre aspas mas para combater invasões cibernéticas à rede do país então por que nós cidadãos indivíduos também não devemos ter essa preocupação todo dia alguém cai num golpe eu acredito que vocês já viram até mesmo poderam ser vítimas desse tipo de golpe Marconi aqui foi vítima porque já passaram para ele um trote na verdade era uma instrução de que a filha dele tinha sido sequestrada falso sequestro inclusive a gente estava num restaurante foi contada ontem inclusive para o Fabiano e no momento eu saí correndo eu levei até um tombo não tinha nem condições de dirigir o Fabiano foi quem me deixou lá no local que eu sabia onde ela estava que ela tinha ido para um médico e por felicidade minha ela de fato estava lá eu cheguei aperreado quando eu a vi praticamente já aconteceu já aconteceu com minha esposa também a minha esposa Selma ela estava num salão de beleza e recebeu uma ligação de que a nossa filha Ingrid tinha sido sequestrada e já estava pedindo o resgate imediatamente a minha esposa entrou em pânico mas a cabeleireira experiente pegou o celular e disse quer dizer que você vai fazer o que se ela não pagar a gente vai matar então tá bom mate um abraço aí minha esposa desesperou disse fique tranquila isso é golpe e era um golpe a nossa filha troca exatamente quando você confronta primeiramente manter a calma porque você não sabe quem é que está falando do outro lado e na maioria das vezes são realmente falsas informações quando a gente estuda dentro da segurança seja pública ou privada o conceito de inteligência a gente trabalha com duas coisas informação e informe a informação é quando a gente tem certeza que é a situação que precisa já dar uma pronta resposta agora o informe a gente não deve descartar mas a gente deve ouvir porque é um boato mas tem que ser verificado primeira coisa se é uma situação como essa sequestrou minha filha mantenha calma tenta pedir para que alguém entre em contato com com a filha com a pessoa você não está tendo uma certeza então tem que averiguar já vi pessoas depositando dinheiro na conta desses bandidos desses falsos sequestradores e engraçado são as negociações porque começa com o valor de 5 mil e termina para 300 reais 200 reais 100 reais então isso não faz sentido e por que que iriam sequestrar sua filha por que entendeu tudo isso você tem que questionar no início da pandemia eu iria caindo num golpe que até é inovador você é um especialista de segurança rapaz mas esse é inovador e serve até de alerta para a gente aqui o cara ligou para o meu celular disse que viu na minha rede social que eu divulgo o trabalho também na área de segurança curso etc e aí ele disse que viu na minha rede social o meu conteúdo e se interessou ele lá de Campinas em São Paulo se interessou para que eu desse uma entrevista presencial numa tv afiliada da rede globo em São Paulo e queria que eu fosse para lá etc aí eu parei para pensar assim fiquei ouvindo deixei ele falar aí você começa a perceber o sotaque do cara que a forma que ele fala não condiz não era paulistão não condiz também com o cargo que ele ocupa editor-chefe de um jornal cheio de erros de português uma linguagem muito informal sabe e aí quando ele terminou de falar eu disse meu irmão veja só modéstia à parte mas você está querendo aplicar um golpe eu trabalho com segurança sou especialista segurança você mesmo já disse aí aí na hora ele começou a rir ele disse eita tu foi ligeiro demais tu foi ligeiro demais parabéns parabéns ei parceiro parabéns aí eu perguntei assim a ele ô meu irmão ainda tem gente que cai nisso ele disse só hoje isso era de meio dia só hoje eu faturei 11 mil reais ele disse com essas palavras por quê? qual era o próximo passo do golpe? ele iria mandar um link malicioso para o meu e-mail e iria obter as informações do meu whatsapp iria clonar ele estava trabalhando o seu ego exatamente isso o que o golpicha faz? ele vai tocar na tua emoção agora entenda uma coisa segurança é uma sensação é um sentimento entendeu? o que ele fez? tocou na tua emoção para te causar uma falsa sensação de segurança para você porque você é um grande especialista o seu trabalho nos causou boa impressão e quero lhe trazer a Campinas para você conceder uma entrevista nacional aqui na TV olha só quem é que não quer participar de uma situação como essa então como eu estava dizendo segurança é um sentimento aí o que o golpicha faz? ele toca na tua sensação de segurança para te deixar à vontade tranquilo seguro a confiança ele vai passar ali uma certa credibilidade aí você termina caindo no início da pandemia também se veiculou muitos golpes e um deles que foi muito conhecido foi o do OLX e até hoje ele está vigorando como esse golpe do OLX? esse golpe do OLX tu faz um anúncio lá e de repente o golpista ele já sai procurando quais são os anúncios novos já tem lá o teu contato e ele entra em contato com quem anunciou e diz olha teu anúncio foi pausado nós somos da OLX e precisamos confirmar um código de segurança que vamos enviar via SMS para o teu celular aí você é nervoso porque você quer resolver quer faturar quer vender seu negócio lembre-se eles sempre pegam na emoção na emoção aí você espera aí manda aí o código já enviei agora diga qual foi o código aí você termina dizendo o código do seu WhatsApp que recebe via SMS você nem presta atenção no nome que tem lá e aí ele vai ter acesso ao teu aplicativo e vai começar a pedir dinheiro aos teus colegas teus fãs o que é acontecendo atualmente muitas pessoas já foram pessoas importantes pessoas importantes procuram mais políticos empresários grandes empresários o que a gente tem que fazer para não cair numa situação como essa questão de aplicativo ativar a configuração de duas etapas primeiramente porque ele pode até colocar esse código mas vai pedir um segundo código que é uma dupla checagem que é essa configuração de duas etapas a primeira é o SMS o segundo é o que você já configurou como é que a gente faz no Android para essa para essa confirmação em duas etapas pronto você vai lá no WhatsApp abre lá o teu WhatsApp clica lá naqueles três pontinhos vai lá em configurações aí tem lá a parte de segurança e configurar em duas etapas pronto aí você vai colocar um código para a primeira etapa e outro código para a segunda etapa não, esse código na verdade já é a dupla checagem que você está ativando você vai colocar uma senha e essa senha aí você não pode esquecer porque de vez em quando o WhatsApp ele também vai pedir eu tenho entendeu? então você tem que ativar pode fazer agora não somente o WhatsApp mas também Instagram vai lá na parte de segurança no iOS do mesmo jeito no iOS é isso é uma questão do aplicativo eu estou em configurações aí tem conta conversas notificações armazenamento de dados e ajuda configurações vai lá na parte de segurança procura a parte de segurança aí em uma dessas dessas abazinhas aí tem que ter a parte de segurança que você vai ativar ok aí o segurança aqui vai ativar duas etapas você vai ativar as suas conversas com a criptografia de ponta a ponta tal tal isso de duas etapas procura de duas etapas tem que ter aí aí tem mostrar notificações de segurança receba uma notificação quando o seu código de segurança com o contato mudar ó conta você vai na parte de segurança é configurações já estou na segurança configurações e duas etapas se o seu já estiver ativado ele não vai aparecer então já está ativado já está ali de vez em quando aparece uma mensagem para você botar a senha aí você bota a senha só a senha que você então tá certo então sempre na parte de segurança isso aí evita que o cara consiga clonar exatamente quer dizer que esses golpistas no caso de alguém que fez essa habilitação que você explicou agora que eu vou pedir para você repetir o caminho sim quer dizer que o golpista nesse caso ele pode até na emoção fazer você clicar no link ele entra no seu whatsapp coloca a primeira senha mas não consegue colocar a segunda não vai conseguir colocar a segunda porque é você que tem exato a não ser que você passe para ele também é sempre ativar configuração de duas etapas quem tiver alguma dúvida só coloca no google aí ó como ativar a configuração de duas etapas no whatsapp você pode repetir aí o passo a passo vamos lá vamos lá abre o seu whatsapp abre o whatsapp vai lá em configurações a parte de segurança e ativar configurações de duas etapas pronto feito isso bota uma senha você vai colocar a senha essa senha a sua senha secreta não passa para ninguém aí você são seis diferentes né não aliás a configuração de duas etapas já é no próprio whatsapp já no próprio whatsapp você vai botar a senha e ficará renovando exatamente é aquela que vem um avisozinho das estrelinhas seis dígitos é exatamente seis dígitos 13 e 28 então quais os outros golpes agora vamos falar de segurança de uma maneira geral segurança patrimonial vamos lá a planseve hoje tem planos importantes o que é que você como especialista recomenda para por exemplo quem tem para que mora em casa hoje muita gente se muda para apartamento pelo fator segurança né então nós estamos aqui no bairro dos estados nós vemos aqui muitos imóveis fechados porque os proprietários com medo dos assaltos o que é que eles sequestram o que é que eles fazem vão morar em apartamento quem hoje mora em casa quais são as suas recomendações olha só é questão comportamental tá os equipamentos de segurança eletrônica eles servem para a questão de monitoramento que é verificar se alguma coisa saiu do controle se houve alguma invasão ele vai fazer a detecção agora existem níveis de segurança e existe a parte comportamental do usuário não espere que vai colocar a segurança eletrônica por exemplo e que vai e acabou não o usuário ele tem a sua responsabilidade compartilhada de fazer bom uso do serviço do equipamento tem gente que coloca um portão eletrônico por exemplo na residência e já tem o hábito de assim que chega já embica o carro para a garagem e fica esperando ali o portão abrir só que nessa a gente já viu vários casos de vir uma pessoa do lado e assaltar roubar seu carro entrar na sua casa e fazer de refém então o procedimento o equipamento ele está lá fazendo uso ah mas o portão o motor é lento existe portões motores rápidos e lentos de acordo com o tipo da configuração do motor e o peso do portão também influencia só que você sabendo qual o tipo de portão ou motor que tem lá você também tem que obedecer algumas regras de segurança para do outro lado da calçada do seu carro do outro lado da via perdão observa se não tem ninguém estacionado algum carro suspeito estacionado próximo se não tem ninguém parado ali por muito tempo e com segurança você vai entrar porque se você perceber que já está vindo olha sempre também no retrovisor você está vindo vendo que vem alguém lhe assaltar você vai arrancar com o carro a semana passada um caso semelhante comigo certo fui aqui no supermercado na Epitácio de noite aquela lateral ali é muito esquisita aquela entrada do supermercado ali na lateral é muito esquisita isso era por volta das 10 horas da noite precisava comprar alguma coisa de emergência lá e eu sempre olhando pelo retrovisor quando eu entrei obrigatoriamente eu tenho que parar numa cancela para solicitar o ticket do estacionamento aí observando pelo retrovisor eu vejo que vem dois caras um na frente outro atrás quando eu paro o carro eles apressam o passo eu olhando pelo retrovisor e aí a minha sorte foi que a cancela abriu logo e eu avancei para dentro do estacionamento depois que eu entrei no supermercado já era né avisei o pessoal da segurança só que o que eles iriam me assaltar numa situação como essa eu iria ter que praticar minha legítima defesa minha forma de proteger legalmente ali e tal certo porque se eles se aproximasse eu vendo tivesse um tempo de reação segura iria tirar o carro enfim ia dar meu jeito só não iria querer ser assaltado né agora existe também uma distância de segurança eu já estava notando eles desde longe questão residencial ainda sempre vai envolver a questão do comportamento dos usuários sempre o que a gente trata como ofendículas por exemplo uma cerca elétrica vai impedir que alguém faça uma invasão no muro mas existe sabotagens que também pode acontecer nada é 100% então a gente recomenda que reforcem a parte estrutural com grades os muros o pessoal também sempre tem dúvida o muro você acha que deve ser um muro com alguma visibilidade de dentro pra fora de fora pra dentro isso facilita alguma coisa é muito relativo entendeu do que o bandido também está está procurando existe o lado bom que quem está passando na rua pode perceber alguma movimentação suspeita dentro da sua casa por exemplo mas o muro alto também pode abrigar um malfeitor e quando você chega lá e se abordar ninguém vai ver é porque a situação do bandido ela é eu diria assim privilegiada porque a vítima nunca espera até porque não tem na testa você vê o cama hoje bem vestido mas de repente ele tira uma arma lá e te assalta eu gosto muito de exemplificar em 2010 eu não trabalhava nem na área de segurança nem sonhava em trabalhar com isso comecei a trabalhar de 2011 pra 2012 eu morava num apartamento em Termares que não tinha porteiro eu saí eram as sete horas da noite perdão e tinham dois rapazes de moto na frente do prédio mas eles estavam vestidos com roupa de empresa sabe com roupa de empresa a gente passou de boa noite eles muito educados é outro tipo de golpe entende quando eu voltei era dez e meia da noite tinha saído do restaurante a moto deles estava lá mas eles não estavam eu achei até estranho mas não me liguei que poderia ser uma situação o muro era baixo não tinha porteiro entrei no primeiro portão principal quando eu abri a porta de vidro do hall do elevador eu morava no primeiro andar geralmente eu ia de escada mas o elevador estava embaixo fui de elevador quando eu saí do elevador e tive a primeira volta na chave do meu apartamento eles saíram da escada os dois com arma de fogo na minha cabeça dei a primeira volta na chave pensa no azar eles saíram da escada e eu sem entender aquilo ali pensava que era algum amigo alguma brincadeira e aí eles me fizeram de refém nessa época eu era noivo tinha comprado eletro eletrônico eletrodoméstico lá pra casa tudo garantia estendida aquela coisa não tinha nem arrumado ainda do jeito que eu comprei tinha deixado no chão lá da sala eles roubaram tudo passaram duas horas com a gente mas a vida então exatamente depois a polícia conseguiu recuperar algumas coisas mas o trauma fica inclusive eu quero aproveitar o espaço aqui dia 22 de setembro a gente vai estar com a live no instagram da Planserve Planserve Seguranca PB a gente vai estar com o criminólogo o Jorge Fry lá de Recife ele é criminólogo e terapeuta comportamental a gente vai estar falando sobre esses traumas relacionados a justamente esse tipo de situação como lidar com esse tipo de trauma eu confesso pra vocês que por muito tempo fiquei acordando assustado à noite entende você fica uma coisa boa entre aspas que acontece que você também fica mais atento a esse tipo de situação porque a gente sempre acha que não vai acontecer com a gente só com os outros exato agora uma coisa que eu aprendi inclusive foi um amigo meu tenente coronel da polícia militar o Shoah Jorge Shoah ele me disse uma coisa muito interessante olha o olhar clínico é muito importante mas a nossa postura diante da situação ela faz a diferença para que ela não aconteça você tem um olhar atento e você tem uma postura quem vem de lá pra cá não sabe o que vai sair daqui pra lá você pode estar armado ou desarmado mas o teu olhar a forma como você observa a forma como você se impõe vai também demonstrar o respeito vai fazer com que eles respeitem você de uma certa forma e às vezes até desistam e desistem e desistem agora a tua postura porque o bandido quer facilidade quer facilidade é a oportunidade ok a gente vai ter que fazer uma pequena pausa mas antes aqui eu vou trazer um material rápido porque Mohamed você deve ter ficado sabendo também esse vulcão lá nas Ilhas Canárias que está para entrar em erupção ou não vamos acompanhar a matéria com Carlos Teixeira do Instituto de Ciências do Mar da Universidade Federal do Ceará ele é professor lá vamos lá a matéria matéria 6 Marcelo o governo espanhol ele aumentou o alerta sobre possibilidades de uma erupção de um vulcão na Ilhas Canárias existem 4 níveis ele saiu do 1 e foi para o 2 isso não significa que a gente vai ter uma erupção amanhã na próxima semana no próximo mês ele só foi um aumento na preocupação esse nível 2 ele pode permanecer por muito tempo ele pode ficar anos assim ele pode voltar ao nível 1 ou ele pode subir para o nível 3 ou nível 4 que seriam níveis aí sim alarmantes para que isso serve? isso serve para o governo e para as pessoas que moram perto do vulcão se prepararem o que teria que ser feito? no nível 3 eles teriam que evacuar os lugares mais remotos no nível 4 você teria que evacuar toda a ilha então são níveis de alerta o que isso tem a ver com a gente? existem vários estudos vários estudos não são estudos meus são estudos de colegas dos Estados Unidos da Espanha da própria Universidade Federal de Santa Catarina que eles alertam que caso haja uma erupção e essa erupção faça com que parte da ilha colapse isso geraria um tsunami esse tsunami ele propagaria uma onda que chegaria do outro lado do Atlântico atingindo a costa brasileira principalmente nordeste norte do Brasil mas também Caribe Estados Unidos o tamanho disso a gente existem previsões para eventos extremos que falam em ondas chegando aqui mais de 3 metros mas se a gente não tiver um evento extremo a gente pode ter ondas chegando aqui com centímetros então o que a gente tem que fazer começar a fazer não significa que a gente tem que fazer amanhã mas é começar a pensar nessa possibilidade porque ela é mínima mas existe eu costumo dizer que algumas décadas atrás a ciência disse a gente tem uma possibilidade de uma pandemia qual é a possibilidade? ela é pequena passaram-se anos e a gente teve uma pandemia o mundo não estava preparado o Brasil não estava preparado então o que a ciência está fazendo ela já fez isso isso não é o Carlos isso são outros pesquisadores alertam essa possibilidade caso haja uma erupção e essa erupção tenha essas características o que o governo brasileiro tem que fazer a sociedade civil tem que fazer é começar a se preparar com calma sem pânico e está aí as dicas do professor lá da Universidade do Ceará vamos a um break comercial em seguida a gente volta com o nosso bate-papo com Mohamed especialista em segurança eletrônica aqui da PANCEV vamos faturar já já voltamos 360 graus a imprensa que imprensa e a pimenta a hora do almoço 360 graus a informação por todos os ângulos servir é um ato precioso que precisa ser feito com responsabilidade ética e dedicação e nós da PANCEV somos referência nisso estamos presentes no Nordeste atuando no segmento de segurança eletrônica terceirização de serviços e portaria virtual oferecemos soluções inovadoras levando evolução até você por uma equipe comprometida com resultados e um futuro cada vez mais seguro visite nosso site PANCEV RH.com.br ou LID 3225-4663 quer aparecer? se você quer aparecer grande público com um BC e seu produto oferecer tá todo mundo a Caju Conecta tem a mídia certa para a sua empresa publicidade em ônibus incluindo wi-fi táxi e mídia humana quer aparecer? anuncia aqui Caju Conecta põe nove nove um cinco meia sete três oito um comercial Caju Conecta ponto com ponto BR sabor de natureza pureza cristalina de rara qualidade boa é turmalina feita com o coração já conquistou o Brasil turmalina da serra igual você nunca viu turmalina da serra igual você nunca viu cachaça turmalina da serra de areia paraíba surpreenda-se sem moderação chegou a João Pessoa a nova máscara capaz de matar o coronavírus criada por cientistas da Unicamp a máscara é de um tecido especial produzido com micropartículas de prata com aplicação de nanotecnologia e que mata o vírus da covid por oxidação em um minuto e garante o máximo de proteção corra e compre a nova máscara preserve sua saúde proteja sua família e seus funcionários não deixe que o vírus pegue você procure a asa branca confecções pelo zap oito três nove oito um meia nove quatro três dois oito máscara especial que mata a covid asa branca dos cientistas para você a máxima proteção quer ficar bem informado ser atualizado o dia todo com notícias quentinhas bem apuradas e analisadas com olhar imparcial acesse o principal blog blog de política da paraíba blog do décio digite décio ponto com ponto br a verdade no lugar de sempre quem quer está sempre muito bem informado e por dentro das últimas da política sabe que o blog do décio é o lugar blog do décio digite décio ponto com ponto br e por dentro das últimas a verdade no lugar de sempre vem cantar a sua marca conte com a nossa voz para aparecer pro mundo cante, conte, cante, cante com a voz sua marca foi regional a sua música precisa ser seja da bomba, viola, pandeiro O Brasil inteiro deve se reconhecer Se o negócio está começando Ou se é mega power pop star A gente joga estilo e melodia A gente cria pro mundo cantar Venha cantar a sua marca Cante com a nossa voz Para aparecer pro mundo Cante, conte, conte, conte com a voz Venha cantar Venha cantar a sua marca Cante com a nossa voz Para aparecer pro mundo Cante, conte, conte, conte com a voz Venha cantar a sua marca Cante com a nossa voz Para aparecer pro mundo Cante, conte, conte, conte com a voz Docs Audio Estúdio Tecnologia a serviço da criatividade Servir é um ato precioso Que precisa ser feito com responsabilidade Ética e dedicação E nós da Planserv somos referência nisso Estamos presentes no Nordeste Atuando no segmento de segurança eletrônica Terceirização de serviços E portaria virtual Oferecemos soluções inovadoras Levando evolução até você Por uma equipe comprometida com resultados E um futuro cada vez mais seguro Visite o nosso site Planservrh.com.br Ou ligue 3225-4663 360 graus 360 graus A informação por todos os ângulos Nunca o rádio foi tão longe Mergulhou tão fundo E revelou tanto 360 graus Um giro completo pela notícia. Agora são 13h45, 13h45, hora de chamar Adriana Bezerra. Adriana Bezerra. Sou norte guerreira, sou povo, sou mulher. Boa tarde, Décio. Boa tarde aos meus amigos aí da bancada. Boa tarde especial aos nossos ouvintes. Décio, hoje faz exatamente 10 dias daquele 7 de setembro que tanto temíamos, quando o presidente Jair Bolsonaro convocou suas tropas para as ruas e ensaiou uma crise sem precedente contra as restituições do país. Pois bem, 7 dias depois sai essa pesquisa da data folha mostrando que a avaliação negativa de Bolsonaro segue em tendência de alta. Mesmo com a carta se redimindo, o presidente colheu nessa pesquisa da data folha 53% de reprovação da população, a pior performance de todo o seu mandato. A avaliação de bom e ótimo do presidente é de apenas hoje 22%. E os números, Décio, sugerem que a multidão lá na Avenida Paulista e também no Distrito Federal, na esplanada dos ministérios, era composta de fato por um nicho de apoiadores mais radicais do presidente e que a manifestação não teve efeito para além do entorno presidencial. Bolsonaro aparentemente está tentando de tudo, mas não consegue reverter essa rejeição que parece realmente se consolidar. Além do povo sondado pelo data folha, o presidente ainda convive com rejeições explícitas ao ensaio de seu golpe, com inúmeras instituições, incluindo aí nichos muito conservadores dos setores produtivos que vieram a público defender em notas, em manifestações, em manifestos, a harmonia entre os poderes. Trocando em miúdos, Bolsonaro provou dia 7 de setembro que não consegue sair da sua bolha, cada dia mais murcha e ainda conseguiu unir contra si setores que antes lhe afiançavam. O cercadinho, o cercadinho, o famoso cercadinho, está mesmo, Décio, ficando cada dia mais estreito. Por agora é só, Décio. Até mais tarde, na segunda edição do 360 Graus. Até lá. Continuando aqui a nossa conversa com o Mohamed, não quero falar o sobredome, que é difícil. Mohamed, como é? Alma-Armoud. Mohamed, Alma-Armoud. Alma-Armoud, Alma-Armoud. Quase, quase acertado. Ele é descendente de árabe, ele é especialista em segurança, professor União. Ele faz consultoria, ele faz palestra, ele participa com a gente todas as terças e quinta-feiras nas dicas de segurança. Ô Marcelo, qual foi a de ontem? Solta aí para a gente ver, só para o trabalho do Mohamed. Dicas de segurança, agora com vocês, dicas de segurança da Panserv. Marcelo, hoje não tem jogo com o Flamengo, não? Nem teve outro, vamos lá, solta aí. Vieta. Dica para as mulheres. Não, Marcelo, com a vieta. Da maneira que a gente solta, não quer fazer feio, não quer dizer do cara. E quando eu chamo, você faz o quê? Diga aí, meu querido. Vamos lá. Dicas de segurança. Oferecimento Panserv, segurança eletrônica e terceirização. Especialista em portaria virtual. Sou Mohamed, Alma-Armoud, especialista de segurança. E hoje eu quero dar uma dica para as mulheres. As mulheres que gostam de usar bolsas. Atenção, mulheres. Sempre coloquem as bolsas diante dos seus olhos, sempre voltadas para frente. Locais acessíveis, que vocês consigam ter controle sobre elas. Se você joga a bolsa para trás, ou se você deixa em cima de alguma mesa, distante da sua visão, você pode ser sabotada e, inclusive, ter materiais furtados dentro da sua bolsa sem você notar. Essa foi a nossa dica de hoje e até a próxima. Dicas de segurança. Oferecimento Panserv, segurança eletrônica e terceirização. Especialista em portaria virtual. Pois é, e hoje ele está ao vivo aqui com a gente. A gente fica honrado. Você quer fazer alguma? Você, ele é o professor União. Você é perda bocana, não tem a obrigação de saber. Mas o professor União. Conhece demais. Ele é o principal comentarista esportivo do estado. Bateu muito no horário dele, que ele apresentava na TV Correio, na TV Arapônia, na TV Itabaú. Conheço ele dessa época aí. Ele bateu várias vezes a Globo no horário dele. Ele era o líder de audiência. Já foi goleiro do Botafogo. Jogou no jogo contra Pelé aqui. Estava em campo. Estava no time. No penúltimo gol de Pelé, né? Não, eu, no 999, eu fui o terceiro goleiro. Sim. Porque o goleiro que já foi Lula, Fernando e eu tinha 19 anos na cena do Juventus. Mas teve o prazer. Agora, em 71, eu, quando Pelé jogou duas vezes na Paraíba. Nós perdemos de 2 a 0, que foi a venda do Ponto Esquerda Ferreira. Sim. Que hoje trabalha, inclusive, na Inlu. Sim. Ferreira foi um Ponto Esquerda famoso. E hoje trabalha no Botafogo. E hoje trabalha no Nuno. O dinheiro que ganhou, infelizmente, estragou o Ferreira. Ganhou muito. Porque o ataque do Santos era Manel Maria, Coutinho, Pelé e Ferreira. E Pepe veio pro meio de campo. Ferreira era paraibana. Ferreira era uma pessoa. Jogou no União e depois jogou no time do Botafogo. E o Santos veio fazer uma das maneiras de trazer o Santos para cá, que o Eden Henrique, que era o presidente, fez. Foi esse jogo com pagamento. Então, o Santos jogou de graça aqui, com um dos pagamentos. Pelo Paz e Ferreira. Aí, primeiro tempo, Ferreira jogou pelo Botafogo. Sim. E no segundo tempo, foi uma grande emoção. Já jogou no Pelé. O estádio completamente lotado. Ferreira entrou como titular do Santos. Ah, como se diz ao lado. O senhor estava nesse jogo? Eu estava na reserva. Ah. Estava nessa partida. O goleiro titular foi Geraldo Chorão. Eu estava na reserva. E também o senhor. Vale salientar a força de Pelé. Meio dia. O jogo foi 8h30 da noite. Meio dia no estádio. Não entrava nem saía mais ninguém. Meio dia. O senhor também foi árbitro internacional. Mas, professor União, no alto de sua experiência como decano da mesa, o senhor, que é uma pessoa muito cautelosa, quem conhece o União sabe que ele é uma pessoa cautelosa, é uma pessoa séria. Hoje, ele chutou o Paulo da Barraca porque ele estava indignado. Ele estava, não. Está indignado ainda porque o professor União, preocupado com esse jogo Brasil-Argentina de logo mais, o professor União recebeu informações privilegiadas de que a presidente de Michele Ramalho não está tendo os devidos cuidados que têm os elementos próximos a ela, né? O porquinho 1 e o porquinho 2, que estão operando para botar uma multidão dentro do Estado. Mas o governo não vai permitir, inclusive, não vai permitir. Serão, é justamente, um acordo com o Ministério Público e em Campina Grande serão 750 convidados e aqui em João Pessoa serão 850 convidados. Mas eu lhe dou a honra de fazer a última pergunta, já são 13h53, a Marmute, em seguida ele já vai se despedir. Marmute, eu andei um tempo, por mais precavido que eu seja e por mais... O meu próprio nome diz é União e não é Desunião. Mas teve um tempo que eu tinha um porte de arma federal e eu, como se diz, andava armado. E depois eu vi o perigo que eu representava para mim mesmo. Porque eu andava armado, mas sem um curso, sem fazer um curso de treinamento de tiro. E isso não é recomendável para cidadão nenhum. Olha só, a questão da arma, a arma de fogo. Eu sou armamentista, mas no sentido de que, se você tem a necessidade ou você quer ter a arma, o ideal é que tenha um treinamento sempre. Até para você ter um porte de arma, você tem que passar pelo treinamento para adquirir. Mas não pode parar por aí. Porque você tem que conhecer o equipamento, você tem que conhecer as panes do equipamento, você tem que respeitar o equipamento, exercer as normas de segurança. Tem gente que tem arma, mas nunca passou por um treinamento, não sabe norma de segurança, aponta a arma para qualquer um na brincadeira, mostra para um, mostra para outro. Não, tem que respeitar o equipamento. Aquilo ali é o último recurso da sua defesa. O último, porque antes você tem que utilizar a sua inteligência cognitiva. Como uma defesa, né? Exatamente. Tudo isso, para que você chegue a sacar uma arma, meu irmão, você só vai sacar porque você vai ter a necessidade de atirar. Então, isso é o último recurso da defesa. Eu costumo dizer com um amigo nosso que o último recurso da defesa somos nós mesmos. Agora, eu sou a favor que a gente tenha os meios legais de defesa. Quem não quer ter a arma, tem que respeitar também quem tem a necessidade e quer ter, certo? Agora, tudo dentro da legislação legalizado. Arma de fogo, ela é extremamente controlada. Você dá um disparo com arma de fogo, facilmente, se utilizassem os meios de balística, você vai descobrir a origem daquele disparo. Agora, e a arma clandestina? Que é esse o problema, né? Arma clandestina, o cara não passa por verificação de antecedentes criminais, não passa por treinamento, não sabe norma de segurança, não sabe nada. E aí, a maioria dos incidentes com arma de fogo são armas clandestinas. E dificilmente a polícia descobre a autoria do crime, porque a arma não tem nenhum registro. O problema é esse. Agora, cidadão que tem arma de fogo, ele tem que andar realmente cauteloso, porque ele tem que se preocupar com a sua segurança, a segurança da sua família e da sua arma também, entendeu? Para não atrair nenhum tipo de bandido que viria para roubar a sua arma. E tem que saber manusear, e para saber manusear tem que fazer o curso. Tem que saber fazer o curso. Não tem jeito, a própria legislação vai pedir que você faça um curso. Existem duas formas hoje. E sempre que puder está em treinamento. Existem duas formas hoje. Porto de arma federal no Brasil, para civis, praticamente não existe. A gente tem uma restrição e não uma regulamentação. É diferente. Praticamente não existe. Agora, você pode ter a posse de arma de fogo, que é a arma na sua casa. E você pode também se tornar um atirador esportivo, que aí você é obrigado a frequentar o clube de tiro pelo menos oito vezes ao ano. Certo? Lógico que a gente frequenta muito mais, porque a gente gosta do esporte, entendeu? Agora, a diferença é que quando você se torna um atirador esportivo, que é um CAC, você vai ter uma guia de trânsito para se transportar a sua arma municiada, diga-se de passagem de carro, a pé, de ônibus, seja como for, para qualquer clube de tiro do Brasil, para você praticar o seu esporte. Mas aí eu pergunto, o cidadão que tem essa autorização, ele pode estar com a arma o tempo todo no carro, porque ele pode dizer a qualquer momento que está indo para o clube de tiro. Desde que ele esteja se deslocando para o clube de tiro. E como é que ele vai provar? A guia de trânsito. Porque aí o que pode acontecer, mas me permite, eu só observando, é o cara que tem esse porte aí, essa autorização, ele, porque a primeira coisa que vai acontecer é que dificilmente ele vai ser abordado. Porque a chance de entrar em uma blitz é um em mil. Mas no dia que ele for parar em uma blitz, ele diz, eu estou indo para o clube de tiro. Ele vai ter que justificar que está indo para o clube de tiro. Então ele, teoricamente, pode andar com a arma todo o tempo no carro. Essa é o que determina a portaria. Mas no carro, não pode estar na cintura? Não, ele pode estar com ela na cintura, trafegar com ela no ônibus, a pé. Se tiver autorização. Toda a documentação. Olha, e é rigoroso. Não, a autorização de que está indo para o clube de tiro. Não, ele tem uma única guia de trânsito que serve para qualquer clube de tiro do Brasil. Até de avião, se ele quiser transportar. Até agora mesmo, porque eu já vi um policial federal entrar no avião e deixar a arma com a comissária. Isso, tem a forma de despacho, né? É, pronto. Ele tirou, ela colocou dentro do saquinho, um negócio e jogou lá e trancou. É o que a gente chama de esfriar a arma e bota no case, aí ela vai despachar, etc. Pronto. Que eu acho uma contradição, porque a arma não pode ser o responsável pela sua arma. Aí você vai passar por um terceiro. Depois, o que é que vai acontecer a partir dali? Se acontecer um extravio... Aí eu também não vi mais não o que aconteceu. Entende, mas é porque vai na cabine do avião, né? É, ela vai... Aí no final ele... É, mas vamos lá. 3,59, marmute a gente agradece. Eu falo marmute, mas não é marmute. Mas é a mesma origem, é a mesma origem. Marmute é um velhador. Mas é a mesma origem. Al marmute significa também Mohamed. Mohamed? É Mohamed. Mesma coisa. Mohamed, estamos aqui honrados, lisonjeados pela sua presença.